E aí rapaziada que assistiu o Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Mas antes vamos a um bate-papo rápido. Dia 27 de janeiro é a data limite pra você poder participar da ação promocional de fim de ano do canal. Essa ação tá acontecendo lá no Instagram. Então se você ainda não segue o Aftermath, vai lá, procura por Aftermathbg e segue a gente. No perfil do canal, vai ter um destaque chamado Promo 2018. Você vai clicar ali e vai dar um print da tela. Depois você vai pegar esse print e colocar no seu Stories, respondendo todas as perguntas que estão nele. E menciona o Aftermath também, pra eu receber uma mensagem de que você me mencionou no seu Stories. Só dessa maneira que eu posso compartilhar a sua resposta no meu Stories e você vai estar participando da promoção. Então se ainda não segue o Aftermath, corre lá no Instagram e segue. Bem, chega de papo e vamos pro jogo de hoje. E meus queridos, vamos falar aqui ó, com exclusividade. Narcos, lançado na gringa pela Culminha Ornote. E com muito orgulho eu anuncio que os designers são Fel Barros e Renato Sasdelli. Um jogo que vai de 2 a 5 jogadores e vai levar ali 60 minutos, 1 hora e 20. E a mecânica do jogo é posicionamento secreto. Qual é a pegada do jogo? Ele é baseado na série Narcos do Netflix. Só que no jogo você não vai encontrar Pablo Escobar escrito em nada no manual. Porque os direitos não foram vendidos. Então no manual ele chama de El Patron. Então no jogo um jogador vai jogar com El Patron. Você vai ter que se esconder nas cidades ou na selva colombiana. E usar os seus sicários pra te proteger. E os outros jogadores vão jogar com as facções e grupos que estão procurando o Pablo Escobar. Então tem o departamento de narcóticos americano. A polícia federal colombiana. Os paramilitares colombianos lá que gostavam de matar todo mundo. Até os outros traficantes de Cali que queriam passar o Pablo Escobar. Vão pro bloco 2 onde eu mostro as regras e explico os componentes. E depois a gente volta com as considerações finais. E eu não posso deixar de agradecer a Game of Boards. Que cedeu o espaço dela pra que eu pudesse gravar esse bloco 2. Vou só dar uma geral no tabuleiro aqui. Depois eu vou pegar só um pedaço dele pra explicar pra vocês. Aqui embaixo fica a quantidade de fazendas de coca que o El Patron domina. E o quanto ele vai receber quando passar a temporada. Aqui do lado você bota as cartas do sicário que você usou. E lá em cima onde tem o terço é o track de vitória do El Patron. Se ele chegar até o final ele é eleito presidente. E o tabuleiro é dividido em 3 regiões. A região de Orinóquia. A região Andina. E a região do Caribe. São nessas regiões que os jogadores que estiverem procurando o El Patron. Vão ter que usar suas habilidades pra poder descobri-lo. Vamos utilizar só esse pedaço do tabuleiro pra explicar as regras melhor. O jogador que jogar com o El Patron vai ter esse blocozinho aonde ele marca o esconderijo do El Patron. E coloca o custo que ele teve pra poder se mover de um lugar pra outro. Lembrando que nesse jogo você não fica se movendo toda hora. Você vai ter pontos fixos em cada temporada tentando se esconder dos outros jogadores. Esse é o tabuleiro principal do El Patron. Aqui ele vai alocar cada sicário seu o que cada um vai fazer. Você usa esses marcadores pra dizer o reforço que cada sicário vai ter. E toda essa escolha é em função das cartas de sicário que você tiver na sua mão. Pois essas cartas vão ser utilizadas pra você poder ativá-los no tabuleiro. Na parte de cima de cada sicário ele diz a quanto de distância esse sicário pode entrar do El Patron. E o quanto ele dá de santidade pro El Patron pra ele poder ganhar o track de virar presidente. Então por exemplo, esse sicário aqui ele só pode entrar no máximo a dois espaços de distância do El Patron. E ele dá cinco de santidade. Lembrando que se chegar a 19 o El Patron ganha o jogo. Então o que você vai fazer na sua vez vai depender da carta de cada sicário que faz N tipo de coisas. Mas as ações padrões são você poder ocupar os espaços de selva com fazendas de coca. Ou nos espaços de cidade colocar a população ao seu favor. Isso aqui é interessante porque isso proíbe que os outros jogadores se locomovam por essa parte. E as fazendas te dão um cubo de cocaína. Se um sicário pegar um cubo e entrar num aeroporto você ganha dinheiro. Porque várias cartas de sicário tem custo pra poder ser ativadas e um custo adicional em dinheiro pra poder potencializá-las. Existem também as cartas de objetivo pra cada temporada do El Patron. Você cumprindo esses objetivos você vai ganhar dinheiro ou prestígio pra acelerar sua vitória. Então é interessante você ficar ligado nesses objetivos pra ganhar esses bônus. As cartas de plata ou plomo são utilizadas quando um sicário seu encontra a miniatura de um outro jogador. Aí você vai escolher uma dessas cartas, dá pra o jogador e ele vai escolher se vai ser plata ou plomo. Essas cartas são bem poderosas pra quem tá jogando com o El Patrão. Os outros jogadores vão escolher com qual grupo eles vão querer jogar. Cada grupo desse tem um poder especial, uma habilidade diferente de poder manipular as ações que estarão disponíveis pros grupos jogarem. Então aqui do lado tem as ações disponíveis. Os números que vêm nas cartas são referentes às ações que você pode ativar. As que tem x, você pode usar qualquer número, porém, o número que tá dentro de cada uma vai dizer o poder de cada habilidade selecionada. Então, por exemplo, essa carta 1, ela entra nessa opção de região. Você coloca essa carta aqui e faz uma pergunta pro El Patrão. Você vai perguntar se ele está em determinada região. O El Patrão vai responder sim ou não. A ação 2 é o tipo de terreno que o El Patrão se encontra. Então você vai perguntar pro El Patrão se ele está na cidade ou na floresta. Que são esses dois tipos de região que tem aqui. A habilidade 3, você vai apontar qualquer agente que esteja no tabuleiro e perguntar se o El Patrão está até 3 de distância daquele jogador. As outras ações vão depender do número que você tiver em cada carta. Por exemplo, tem vários 3 aqui. Tem até a opção de 4 no deck de ações dos agentes. Se essa carta de 4 estiver disponível aqui e eu colocar nessa opção, eu vou destruir 4 laboratórios de cocaína. Então, se eu pego essa carta de 4 e coloco aqui no Destroy Labs, eu vou destruir 4 laboratórios de cocaína. Isso a partir do agente que utilizou a ação. Então eu vou pegar esses 4 marcadores aqui e retirar de jogo. Nessa ação eu vou tirar os marcadores de controle do El Patrão. Ou vou colocar bloqueio da polícia pra não permitir que as pessoas voem nos aeroportos. Essa opção aqui de baixo eu vou atacar um sicário. E a força de ataque é igual a força da carta. Que vai ser jogado contra aquele marcadorzinho que o El Patrão colocou lá no sicário na tabela dele. E a última opção é você capturar o Patrão. Quando você coloca uma carta aqui, você ganha movimento extra. E pode chutar em qualquer local adjacente ao agente que executou a ação. O jogo termina quando o El Patrão for capturado duas vezes. Ou se o El Patrão chegar a 20 no track aqui de Santidade, ele é eleito presidente. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Narcos pela primeira vez? O jogo termina de algumas maneiras. Se o Pablo Escobar chegar a 20 de glória, Se o Pablo Escobar completar 3 objetivos, Ou se ele for achado duas vezes e outros jogadores vencem a partida. Não vou negar que é bem difícil o Pablo Escobar ganhar nessas condições. Porque todos os outros jogadores sabem quais são os sicários que mais dão pontos de glória. E não vão deixar esses caras ficarem vivos até o final da temporada. E obviamente eles vão marcar os objetivos que o Pablo tem pra não deixar ele completar. Então eu recomendo que na primeira partida vocês joguem da seguinte maneira. Vão ser 3 temporadas no máximo. E as condições do Pablo continuam a mesma. Só que é acrescentada mais uma. Se ao final das 3 temporadas ele não for descoberto duas vezes, o jogo termina. Porque o jogo pode passar de 3 temporadas. E aí pode ficar muito longo. Então cria esse gatilho. Se o Pablo não for descoberto até o final da terceira temporada, ele vence a partida. Isso é também interessante porque força os outros jogadores a partir pra dentro. Não ficar ali tomando atitudes mais defensivas, mais tranquilas. E uma outra que é importante é fazer com que os outros jogadores que estão procurando o Pablo economizem os seus recursos mais pra segunda temporada. Pra dar aquele rush pra poder pegar ele o mais rápido possível. E o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é 8. Mas não vou negar que antes de jogar a minha nota não chegaria nem a 7,5. E o porquê disso? Quando eu fiquei saindo do Narcos eu troquei uma ideia com o Fel. E ele me disse que seria um jogo de posicionamento secreto. Isso foi motivo pra eu ficar feliz e preocupado. Feliz porque posicionamento secreto é a mecânica do jogo que eu mais joguei na minha infância e na adolescência. Que foi o Interpol. Eu não curti a Mook Imobiliário, War, Jogo da Vida. Mas Interpol eu joguei pra cacete. Então eu curto a mecânica. E preocupado porque já existe alguns jogos com esse tipo de mecânica no mercado. Como por exemplo, Fury of Dracula e o Letters of White Shepherd. E a minha preocupação era de que o Narcos fosse mais uma cópia, mais algo parecido entre esses. E que tipo assim, não fizesse diferença nenhuma. Mas aí o Fel virou e falou, espera ele lançar, joga que tu vai ver qual é. E cara, não vou negar que o jogo me surpreendeu positivamente. O jogo é de posicionamento secreto, mas o Pablo Escobar não fica toda hora se movendo. Ele tem um local fixo em cada temporada. Então o que você vai fazer é marcar na tabelinha que ele ficou em tal lugar na primeira temporada, em tal na segunda, em tal lugar na terceira temporada. Ele não fica todo turno se movendo. Então isso já é um diferencial dos outros. E o que eu achei mais bacana é que você tem que usar os sicários pra te proteger. Isso é super temático de acordo com a série. Onde o Pablo fica escondido na fazenda, fica escondido na cidade. E os sicários dele, cara, tocando terror na Colômbia. Então isso é bem maneiro. Agora, ele não leva uma nota maior porque ele tem um problema sério. É nítido que quem joga com o El Patron se diverte muito mais. Porque numa partida com cinco jogadores, sendo um El Patron e quatro o resto da galera, eu vou jogar quatro vezes. Enquanto cada um dos outros jogadores vai jogar uma vez só. E nem vem com essa de que, ah, o jogo incentiva que todo mundo jogue no turno do outro pra dar dicas, pra trocar ideia, pra traçar metas. Não é a mesma coisa de você ser dono do bonequinho que você tá mexendo e tomar a decisão. Então o jogo pode ser muito chato pra quem não joga com o El Patron. Você vê uma pessoa se divertindo absurdamente, encontra as outras quatro e ficam ali esperando a sua vez de jogar. Então esse é o motivo pelo qual o jogo não ganha mais de oito. E realmente eu não sei o que fazer pra que a experiência das outras pessoas seja melhor. Eu curti muito a seleção de ações que os outros jogadores fazem pra procurar o Pablo Escobar. O lance do poder da carta referente à ação pra potencializar é bem maneiro. E sem contar as coisas que cada um pode fazer de especial na mesa. Se movimentar mais, destruir mais fazendas de cocaína. Enfim, isso é bem bacana. O Pablo designar de forma escondida a função de cada sicário dele e o poder de cada um no mapa também é interessante. Porque em vários momentos os outros jogadores vão ter que apostar pra saber se consegue resolver o problema ou não com outro sicário. E se não conseguir resolver, meu amigo, vem a carta do Plata, o Plumo, que faz uma diferença absurda durante a rodada. Então as mecânicas estão bem bacanas. Jogar com o El Patrão é super divertido. Mas se você jogar com a galera que tem que procurar o Pablo Escobar, talvez você não se divirta. Mas eu deixo aqui meu parabéns pro Fel e pro Renato por ter o nome estampado nessa caixa maneiríssima. Meu irmão, a ilustração do jogo é sensacional. É muito maneiro. Então parabéns com o Mini, parabéns Fel, parabéns Renato. Só vai. Bem rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você ainda não segue o Aftermath no Instagram, corre lá e procura por AftermathBG e segue a gente. Se inscreva no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Não se esquece, dia 27 de janeiro é o último dia pra você participar da promoção de final de ano. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Beijo, forte abraço e até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.